Esse programa é livre para todos os públicos Oi, pessoal! Olha o pessoal! Que saudade! Vocês estão bem aí, galera? Fala, pessoal! Tudo bem? E é isso aí, galera! Estamos começando mais um vídeo aqui dos Tão Alegres A equipe mais animada do universo! Eu sou o Tchutchubi Eu sou a Tia Vareta E eu sou o Tio Fini Isso, pessoal! Estão preparados para mais uma aventura de hoje? Eu tô, mas eu acho que falta uma pessoa aqui com a gente! Verdade, a Tia! Não! Tem saudade da minha amiga! Vamos procurar ela? Vamos! Mas antes, pessoal! Se inscreva lá no nosso canal, hein? Ostal Alegres Tem também o nosso Instagram Ostal Alegres Beijo! Sim! Acabei de configurar a minha mais nova criação O controle do tempo! Sim! É maravilhosa essa minha invenção! Eu preciso fazer uma nova trollagem com os tal Alegres! Sim! Vou procurá-los agora mesmo! É agora! Vou testar a minha super máquina do tempo na Tia Naná! Não! Não! Deu super certo! Eu congelei a Tia Naná! Agora eu vou me esconder antes que os outros tal Alegres me vejam! Vai! Nós andamos em gás! Nós andamos em gás! Tia Naná! O que aconteceu com ela, gente? Tia Naná! Eu vou descongenar a Tia Naná, antes que eles descubram que foi uma arte minha! Tia Naná, para de brincar! O que você tá lá brincando aí de estátua? Eu estava... Eu acho que eu vi o Neônio, mas quando os meninos... Me espera, gente! Tia Naná, tia Naná, tia Naná, tia Naná! Vai, vai, vai! Vai, que é que a gente vai partir do Tio Tube! Por que vocês pararam? Por que vocês pararam desse jeito? Continua cantando! Adoleta, recente peito e coala... Por que vocês pararam? Por que vocês pararam? É, vocês ficaram um maior tempo assim, ó... Não, eu até ganhei, vocês não viram! Toda vez a Tia Vareta ganha! É verdade! Vamos brincar, tia tia! Tchau! Ai, você! Tem alguma coisa estranha acontecendo... Pio e abacaxi! Olha o chão pra ela cair! Se cair, vai machucar! A mamãe não vai gostar! Pio e abacaxi! Olha o chão! Eu tô congelando eles toda hora! E ninguém vai... Ahá! Então é você que está congelando as pessoas! Não, não... Não, tia Naná! Jamais! Eu vi! Então descongela eles! Mas... Foi você sim! Eu vi, Leônio! Tá bom, tia Naná! Eu só queria fazer uma trollagem! Então agora volta eles! Tá bom, tia Naná! Vem! Vem, Leônio! Agora! Tá bom, tia Naná! Tá bom, eu te congelo! Nossa, que você é bravo, hein! Meus amigos! É só uma trollagem! Vim e abacaxi! Vim e abacaxi! Vim e abacaxi! Vim e abacaxi! Leônio! Que saudade! Para, para, para! Ele estava fazendo uma trollagem com a gente! Uma trollagem? Eu não acredito! De novo! Com esta máquina! De novo você com essas invenções, Leônio! E o que que isso aqui faz? Congela! Então era isso o tempo todo! Aquela hora que o Chuchu e a Tia Vareta pararam assim... Eles estavam congelados! Leônio, você não acha feio fazer isso! Não, seu feidorento! Cara de minhoca frita! Chega! Ele tá congelado! Ele tá congelado! Ele tá congelado! Ai, desculpa! Feidorento! Leônio! Eu tomo banho todos os sábados! Leônio, tem que tomar banho todo! Leônio! Seu maluquinho! É verdade! Leônio, você falou que era nosso amigo e você fica fazendo essas coisas! Oi, gente! Eu só fiz uma trilhagem! Esse é uma brincadeira! Ai, Leônio! Você adora trilhar os tão alegres mesmo, né? Que filho! Mas se parar pra pensar, foi engraçado mesmo! Ai, muito engraçado! A gente ficou congelado! Você tinha que ver a sua cara de ursinho! Que engraçado! Ursinho? Ursinho! Me segura aqui! Ursinho! Para, Chuchu! Ai, gente! Tá bom! Deixa você! Dessa vez a gente perdoa, porque foi muito engraçado, né? Foi mesmo! Ah, foi um pouco! Por isso que eu adoro vocês! Vocês são demais! Que legal! E vocês que estão em casa, gostaram dessa aventura? Então não esquecem! Deixa o like! A gente vai congelar você! Verdade! Se inscreve no nosso canal e segue a gente no Instagram! Arroba! Os Tau Alegres! A equipe mais animada do universo! Amigos! Agora, congelado, me dando vontade de tomar sorvete! Vocês querem ir comigo? Sim! Sim! Então bora! Tchau! Que cheio! Só não se esquece, hein! Tem vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado! Te espero na próxima, pessoal! Tchau! Espera, amigos! Tchau!